Muito bem, chegou a hora. Tem uma estrada de lama supostamente intransitável, uma equipe de motociclistas de motocross e uma necessidade urgente de ver o que você faz com isso. Me encontre na linha de chegada. Então, como você se sai na Terra? Muito bem, né? Já te vi pilotando. Você é melhor do que, digamos, uma moto de motocross? Ok, mas você é melhor do que quatro motos de motocross? Certo, rapazes, vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem e vamos lá. Perdemos o amarelo? Chegando a pedreira. E aí, azul, vem costurando comigo. Vermelho caiu! Vermelho caiu! Parece que sou o único que sobrou. Não se preocupe. Se eu mandar esses caras correrem de novo, eles vão adorar. Não se preocupe. Não se preocupe.